Olá, está começando o seu destino com mais uma cidade aqui do interior de São Paulo para vocês que nos acompanham e tem também o meu guia falando sobre estilo de vida, falando sobre odontologia e muito mais. Então acompanhe que o programa está imperdível. A oportunidade de pegar a estrada e conhecer cidades incríveis está ao alcance de qualquer um de nós e o programa Seu Destino vai te levar a um lugar único, cercado de natureza e de pessoas hospitaleiras. Estamos a caminho de Pedra Bela, interior de São Paulo. Um pouco antes de entrar na cidade, encontramos um lugar que nos chama a atenção. Rancho Sertanejo Arte em Madeira, o Dico é um artista aqui na cidade de Pedra Bela. Quando que você iniciou esse trabalho? Quando você descobriu esse dom? Surgiu aí uns cinco anos atrás, eu comecei a fazer alguma coisinha e eu vi que foi dando certo. A gente vai aprimorando, todo dia está aprendendo, né? E só aí essas coisinhas. Não, e muitas coisas, né? Porque eu vejo que aqui você tem mesa, você tem aquelas tábuas que todo mundo usa, né? Você vê, eu vi um lavabo também, as cadeiras. É uma criatividade enorme que você tem. E geralmente as peças, elas não são vendidas pela internet, né? Aí a pessoa vem que é realmente pra, né? Colocar a mão no produto, ver a qualidade do produto, né? E ver aquilo que se encaixa mais no ambiente. Quem quiser da região aí, fique à vontade e vem conhecer aqui o nosso rancho. Vai ser bem recebido, com certeza. Aqui em Pedra Bela, o clima é bem fresquinho. E agora pela manhã, vamos conhecer uma fazenda centenária que é conhecida na região por seus animais premiados e pela qualidade do leite produzido por eles. Primeiro foi um trabalho muito grande aí, por décadas, no aprimoramento e desenvolvimento genético do rebanho. No segundo plano, de tanto pra gente tomar o nosso leitinho, que é muito bom, resolvemos fazer os queijos pra consumo. E daí veio a ideia do laticínio. Ele tem quatro anos, a gente está trabalhando pra que as pessoas conheçam mais o trabalho da fazenda. O que eu aprendi lá atrás, com a vaca que eu comprei da fazenda, hoje eu estou desenvolvendo aqui no laticínio pra gente conseguir fazer um produto de qualidade pra atender os consumidores. Aqui dentro da fazenda, ela é linda, né? A fazenda é maravilhosa. Tem uma capela também, né? E ela é bem representativa aqui pra cidade. Faz parte do calendário turístico de Pedra Bela, essa visitação no Circuito das Capelas. E eles organizam, porque é muito gostoso o Circuito das Capelas também. Aqui nós produzimos, são queijos artesanais, alguns que são receita própria, e outros que são receitas conhecidas, mas produzidas de forma artesanal. Outra preocupação dentro da fazenda sempre foi, não só na genética, mas também os cuidados sanitários dos animais. E pra quem quiser conhecer um pouquinho mais dos produtos? Estão aqui de postas abertas pra recebê-los e fazer uma visita, e conhecer um pouco da história também da Fazenda Três Cinco. Uma região rica em belezas naturais, também tem como porta de entrada os pesqueiros, que oferecem horas de lazer, sem esquecer daquelas porções de peixe e pratos saborosos que agradam toda a família. Pesqueiro e restaurante Vale das Águas, olha só como eu sou recebida aqui pelo Jubel, né? Uma gastronomia de primeira nesse lugar maravilhoso. É, a gente procura fazer o melhor, né? Como é pesqueiro, a gente procura fazer as refeições, principalmente os pratos de entrada, à base de peixe, né? Esse lugar aqui, ele é familiar. Quando a família está inserida no negócio, parece que fica muito mais assim, fica um lugar aconchegante, fica algo mais especial, né? Sim, sim. Inclusive, o ambiente, como você falou, né? O ambiente se torna mais família, né? Aqui são três lagos. Três lagos. Como que é a sua pesca? A gente tem esses dois lagos menores, que ficam na frente do restaurante, que é a pesca por quilo, né? E aquele maior é a diária. Qual que é o diferencial de vocês aqui, Jubel? É o carinho, né? A gente tem que ter feito com amor. Então, a gente faz como se fosse pra gente mesmo, né? A gente quer... Como a gente quer ser bem atendido no lugar que a gente vai, a gente procura um bom atendimento. Por que a escolha de Pedra Bela? Eu costumo chamar que eu encontrei um pedacinho do paraíso, né? Isso aqui é um lugar muito tranquilo. Eu fui muito bem acolhido aqui. Então, vamos fazer um convite pro pessoal? Pessoal, Pesqueiro e Restaurante Vale das Águas está com as portas abertas pra vocês. Tem esses pratos aqui. Temos outros tipos de pratos também. Então, vocês estão convidados a vir conhecer o Pesqueiro e Restaurante Vale das Águas, ok? Pedra Bela é uma cidade toda especial, abençoada por Nossa Senhora Aparecida da Pedra. Com paisagens de tirar o fôlego e aquela calmaria que faz bem para a alma e alegra o nosso coração. Um lugar que acolhe muito bem quem passa por aqui. Esse daqui é um lugar muito especial, né, Éder? Aqui também serve como ponto de apoio aos romeiros, né? A Pedra Bela, que ela surgiu mesmo assim, essa parte turística mesmo, foi graças ao turismo religioso. Na década de 1930, né, houve a aparição de Nossa Senhora pro menino. O pai do menino não acreditava que aquela senhora tinha aparecido pra ele. Aí, acabou aparecendo pro pai. Ela apareceu pro pai. Aí, acreditou-se e foi então quem fez a primeira igreja lá em cima, na pedra, né? Então, Éder, essa daqui é a Nossa Senhora da Pedra, né? Então, você tem aquele momento, você fica mesmo voltado a essa parte da espiritualidade, contemplando a natureza e você conseguiu colocar um espaço aqui pra poder receber essas pessoas. E receber, assim, com todo, é acolhendo mesmo, né? E a gente trabalha, né, com a comida caseira, né, comida mineira, né? Que a gente, como a gente tá próximo de Minas aqui, são descendentes de italianos. Então, você vai aí, né? E aí, juntou o italiano com o mineiro ali e deu uma comida aí super saborosa, né? Nós ficamos um ano e quatro meses fechados, né? Aí, foi aí que eu falei assim, vou fazer o fogão de lenha, vou fazer uma vendinha, fazer uma cerveceria ali, né, aos modos dos anos 60, né? Ah, isso é muito legal, unindo com uma boa gastronomia, né? Isso que, isso que vale. Chegou no sul, pé da pedra, no pé da pedra ali já vai encontrar o meu restaurante. Agora eu vou subir a escadaria, olha só, já começa aqui, né? Pela vista maravilhosa. A gente tá na última parte da escadaria que leva a capela do alto da pedra. E aqui no topo da pedra do santuário está o ponto de partida da mega tirolesa que vai até o portal da cidade. É pra aqueles amantes de aventura. A cidade é tradição em esportes radicais e aqui a principal atração é a mega tirolesa. Aqui é o Jonathan, João Pedro, eles que cuidam aqui desse esporte radical. São quase dois quilômetros de extensão. A galera aqui pode chegar de lá de cima até aqui embaixo em média dois minutos de descida, numa velocidade média de 60, 70 por hora na cadeirinha tradicional. E a gente tem também uma modalidade que é ainda mais radical, que é o Superman. Que aí desce deitado, pega o dobro de velocidade, chegando a 120, 130 por hora. E essa parte da segurança, eu acho que é, assim, fundamental pra quando a gente pensa no esporte radical. A gente é muito questionado mesmo sobre as normas de segurança. A gente segue todas as normas da NR35, que é o trabalho em altura. Então essa é a nossa maior preocupação, deixar todos os nossos clientes muito confortáveis, se sentindo seguros. Vamos lá, galera. Chega aí pra fazer esse esporte de aventura aí na mega tirolesa e aproveitar essa cidade linda. E também pra quem gosta de uma cidade aconchegante, só passar uns dias tranquilos, se comer uma comida boa, tem um lugar bom aqui também, hein? É isso aí, gente. Aqui, ó, a Pedra Bela. Aqui também podemos conhecer e saborear produtos artesanais produzidos na própria cidade. E quando a gente fala em turismo rural, tem aqueles lugares que encantam a gente. Então esse empólio a gente criou ele, né? E a gente fica feliz a cada momento que a gente recebe alguém, porque é bom que todos da região conheçam bem que aqui em Pedra Bela a gente tem lugarzinho simples, mas bem acolhedor. Roque, aqui no Empório, eu vejo que os seus produtos você acaba prestigiando os produtores aqui da região. A gente tem o queijinho fresco, o queijinho curado, que é todos feitos aqui. As cachaças de todos os alambiques aqui da cidade a gente tem aqui. A gente tem a cervejaria também, né, que é a cerveja artesanal. E a gente pega os biscoitos daqui da região, o pão caseiro daqui da região. Então a gente procura prestigiar, né? Olha só. Agora a gente já está aqui recebendo alguma coisa. O que é isso? Isso é o viradinho de banana. Esse é um prato tradicional, né, da região. E a gente aqui no Empório, então a gente costuma estar servindo ele. Pedra Bela é conhecida em toda a região como a terra da farinha de milho. Então a Pedra Bela toda a vida tem de tradição, né, a produção de farinha de milho. Isso é coisa bem também tradicional, antiga já também. Gente, olha, Pedra Bela está tão pertinho, né, de toda essa região aqui. Gente, vale a pena conhecer. Vem no santuário, conhece o santuário e aprofunda um pouco mais naquilo que o santuário pode oferecer para a gente, tanto do lado material como do lado espiritual. E as cidades do interior sempre revelando para a gente muitas surpresas, mas Pedra Bela revelando para a gente talentos na moda de viola raiz. Paco e Tiago. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Eu não me zango, pois não disse uma mentira. E para finalizar o nosso dia maravilhoso, que tal conhecer um lugar que tenha aquela mistura de conceitos? E quando a gente fala de gastronomia, principalmente em cidades do interior, a gente pensa assim, comida mineira, né? E hoje a gente está conhecendo um lugar, Alfredo, que você trouxe um conceito diferente aqui para uma cidade tão pequena quanto Pedra Bela, né? Sem dúvida, Elie. A gente, o nosso intuito principal era trazer uma coisa diferenciada para a cidade. Uma cidade que eu estou aqui há quatro anos, né? Eu não moro aqui, não morava aqui, agora moro. E a ideia é trazer uma pizza diferente, um chope diferente, um conceito de atendimento diferente para a cidade e fazer coisas diferentes, que é um lanche que a gente tem diferenciado, poções diferenciadas e evidentemente a pizza, né? E graças a Deus está tendo uma demanda muito boa. Então, para você que não conhece ainda ou já conhece Pedra Bela, venha nos visitar a Pizzaria e Chopperia Central. Está aqui no centro da cidade. Pizza de qualidade, chope gelado e bom atendimento. Venha nos conhecer. E assim nos despedimos de Pedra Bela, já com aquele gostinho de quero mais. Espero que essa viagem inspire vocês a conhecerem esse pedacinho do paraíso no interior de São Paulo.